Tem gente que fala aqui a Alex, tudo isso é meu jogo que eu digo que tem que estar aqui Esse aqui tem que tentar fazer um modi Com um modi Essa coisa que eu paro é só uma boa estranha Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não